Temos... Tô tentando transmitir Aí... Eu vou dar um invite aqui pro cara Aí, carregando Você tá ligado alguma coisa? Não, né? Velocidade... Sim, sim Carregando onde? No Youtube ou Pelo Steam, cê tá vendo? Pelo Steam, agora deu pra ver O Youtube eu não sei se deu certo, não Eles estavam lá atrás, Vitor Tá tudo preto aqui Eles estavam lá atrás Estão já? O carro do Mauir, que é essa caixa de sapatos E o do Alberto Que é quase a caixa de sapatos São pesados pra voar Tô trofando os carros Ele não mostra as estatísticas do carro Os pequenos, basicamente, são rápidos E... Os pequenos, basicamente, são rápidos Oceleram rápido E pulam É... O voo mais rápido O caixa de sapato tem... Que é, já começou? Caralho Caralho Caralho, cês não me avisam Nossa, eu tô dando moleque da porra Tá mesmo? Tô bom Tô bom já Já tô... Majando Nossa, velho A neia tem... Quer parar de transmitir mano, pra ver? Pode ser Pode ser, hein Pode ser, tá Vendo se o Youtube tá rolando, Fábio Qualquer coisa assistiu do Alberto Que o Alberto deve ter uma conexão bem melhor que a minha É Ah, cê tá transmitindo no Youtube? Eu não sei se cê tá indo Mas eu tô tentando Não? A... Siga Peraí Descunha 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 Ah, sem vergonha Ela tava olhando neia A porta já Puxa, deu um lag da preola aqui Deu, né? Ossa da foda Ah, meu pai Tá não, ó Eu sou o... O servidor, por fato de eu ter chamado? Não, não tem esse de servidor, não. O servidor é deles, né? Pode ser que o game tá ruim mesmo. Em últimas 10. Não, eu parei de ver lá, velho. Tô vendo a liga de fogueteiro do Alberto, mas tá tudo preto. Tudo preto, né? Eu vou baixar o outro OBS. Acho que esse aqui não deu certo. O que foi? É uma transmissão antiga essa aqui. Tudo preto, velho. Pai, eu vou baixar o outro. Ai, eu vou baixar aqui. Depois desse aqui, eu vou baixar o fogueteiro do Alberto. Depois desse aqui, eu faço o escama de novo. O maluco vai me explodir aqui, velho. O maluco vai me explodir aqui, velho. O maluco vai me explodir aqui, velho. Ai, ta muito lag, ta foda Eita porra Seu jogo ta lag, tem que pô Soft America Lá, né Ah, meu Deus Ah, não, meu celular Minha conexão anda uma bosta Olha o nosso ping Olha o ping dos caras Pode crer Eu posso ser video Ruzo Gol, gol, gol Ha, ha, ha Ha, ha, ha 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 Vixe! Corre, corre! Bate nessa porra! Que é profissional da Rocket League, fi! Olha esse posicionamento! Secreto! O Gustavo tá dando um chute muito louco! Tipo, bater pênalti com a canela, tá ligado? Olha o gol, olha o gol! Foi seu ainda, eu relei na bola, hein? É sério, eu relei, se liga! Aí já tinha entrada. Ou foi lag mesmo. Você passa em cima do bagulho pra pegar turbo, só depois de um tempinho faz o barulho. Usou! Olha o gol! Nossa! Ah, o maluco bateu em mim também! Boa! Nossa, os caras vieram na sacanagem, velho! Includiram uma Weir. Eu fui bater, o maluco bateu em mim. Fica que é sério, eu não gostava. Ah, os caras ficaram na escola. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bolaço! Tchau, tchau! tchau, tchau! O que que foi isso, velho? Foi o gol feito mais... Acho que foi o gol mais feito que eu já errei. Aí, ó. Fez, 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 fez. Opa, a boga acho que vai, mano. Mas tem que trocar o acelerador, né? Opa, a boga não é mais fácil jogar no controle, não? Eu não sei, né? Ah, aí... Olha, fica mais difícil. Foi, né, Pablo? Eu tô... Deixa eu ver. Começou, hein? E pra mim foi. Não, eu tô vendo. Eu tô vendo. Quem tá aí na frente? Eu. Não, eu tô. Ninguém foi. Aff, mano. O que é isso? Beleza. Vem, vem o bot. Vem o bot. Vem o bot até chegar outro. Já chegou outro. Já foi explodido. O bot jogou melhor com os caras, velho. Mano, lembra daquele jogo, velho? Lembro. O bot tava arregaçando, velho. Gol. Boa. Lado é o BKB, velho. Tá certo, mano. Oi. Olá, sonho. Ô, se eu tinha errado, já rei uns dois desses hoje. Cruza, baby. Cruza, cruza, cruza. Tá cru? Boa. Nossa, Fabio. Vai ver como eu jogo estranho agora. Eu nunca entendo o que fazia. Oi? Dois carrinhos. Eu acho estranho. Ah, então. Você sempre é estranho. Eu acho que você visse a minha e acho que é esquisito. Provavelmente. Eu lembro de ver você jogar o WoW e puta que pariu. Eu tô apertando o Y com a carta de WoW. Eu jogo ainda. Qualquer... Eu aprendi, velho. É. Aprende assim. Tentei mudar, mas não dá mais não, galera. Dá mais. Não dá mais. Tentei também. Nossa, o inferno. Qualquer... Qualquer... Qualquer moda. LOL. É o Heroes of Storm, tá vendo? Heroes of Storm, eu também não consigo não, velho. Só jogo assim. Não. Nossa. Tá vendo que o Angelo joga ou o Maury? Pá. Bom. 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 Heroes of... Meu... 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 Meu Deus. Meus pêsames. Golaço, né? Cê vê o atacante aqui. Não precisou fazer nada. Os caras fizeram tudo. Ó, empurraram pro gol. Esse cara já tá trolando. Porque tá vendo que vai perder. E essa Kombi dos anos 70, mano? Olha o gol. Vai lá, bruxa. E é só na banheirada. Vai todo mundo na bola, velho. Eita, ó. Ui, a Maury quase pegou, hein? A Maury quase tirou, velho. Caralho, velho. Janzeunt fez o gol. Ah, a Maury quase pegou. Tá lá do fundo do gol. Ia pegar nunca. Não, já tá saindo, já. Deve ter pra pular. Bate nessa bola na cagada, velho. Sabe, vai ver. Aí eu pulei sem querer e acertei a bola. Ah, deu pra ver no replay. Essa minha ajeitada aí foi sem querer. Nem tava vendo. Opa. Peguei. Aí, ó. Só empurrar. Ah, droga. Nossa, entupes. Eita, porra. Boa. Gustavo acabou de dar um chute pro aqui, velho. Na paredinha de lado. Ah. É louco. Vai pro gol. Agora vai. Gustavo tropeçou no cantinho, velho. Se liga, pô. Não custava tropeçar, né? O cantinho aí é foda. Você passa tropeça. Vai, velho. Deixa o cara empatar não, pô. Tava 4x0, tá 4x3 já. Faz, 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 faz. Não tem ninguém. Boa. Carrinho do top gear aí. Eu não gosto não, velho. Muito leve. Muito leve esse carrinho do top gear aí. Eu tomei com o pesado também. Nossa, consigo jogar de... Eu consigo jogar com esse aqui, velho. Essa picape aqui. Picape Redneck. Essa mesmo. Que isso. É muito azar, velho. É muito azar, é, ó. Muito azar. Nossa, cara, mano. Vai, fila. Oh, quando fez goa, adiciona o tempo? Não, não. Fez maior era que tá faltando um minuto pra acabar. Cruzamento. Corre, velho. Foda, velho. Nossa, velho. Cara, não acreditaram nessa. Vai, vai. Só tem 6x2. Nossa, maior não empurrou o Gustavo pro meio de campo. Como, velho. Vai ser aí, velho. Boa. Nossa, essa minha defesa foi muito boa, velho. E a bola, velho. Boa. Estou me empurrando, velho. Boa, cara. Só segurar, só segurar. Boa. Acabou. Caralho. Agora o pinga melhorou, né? Por que vocês tão saindo? Não, eu vou sair uma e você joga aí com o Gustavo aí que eu vou pegar uma... Certo, muito forte. Não, o Gustavo tá aqui, já não precisa chamar, não. Não, eu tive... Ah, então beleza. Tá jogando aí, já volto. Sai aí, Gustavo. Você tá num jogo ainda, não tá, não? Ah, não. Eu vou colocar... Vou colocar o basquete pra ver como é que é. Por que eu tô com essa boa neve, velho? Agora sim. Uixi. Nossa. Tem que fazer sexta, mano. Nossa, que louco. É treta. É bem pequena a quadra, velho. Olha o gol. Eita, freola. Gol. Ah, merda. Pode crer. O Gustavo fez um pontaço, velho. Sua pena foi contra. É da hora que eles colocaram o barulhinho do tênis. Tô no meu YouTube. Sei lá, eu. Que não, hein. Pra falar a verdade. Melo. Vou mandar um. Manda o link aí. Ó, o link. Ó, f... Levando, né? Mó treta, mano. É da hora? É. O que é o golaço? Quer dizer... Golaço. Pô, dá pra fazer sexta, mano. É só... Cabecear ali no cantinho? É, o problema é cabecear ali no cantinho. Nossa, porra UUUUUU Merda Ai Falei com a pátria agora Tem que pegar debaixo da cola e pular Ah, pular paredinho Os cara fizeram o gol da parede Vou empurrar daqui Não da pra empurrar ali Aqui não vai bater um É bem mais pesado Uma pinga estranha Pra caramba Boa Eu diria que parece uma bola de basquete Eles mudaram a fisica da bola De cor né De dinossauro Muito dificil Vamos levar Olha os moios cara O maluco enterrou aqui praticamente É isso Ó F*** Ele pulou e acelerou Lí É um jogo É um jogo Igual Completamente Diferente Ah Já era Mano O maluco fez uns 4 gols Véi Ainda tem Ainda tem O de hockey Ó Ó É É É Pelo menos um né É É É É É Ainda bem que acertou no maluco É É É É É É É Era A É É É É Aí ó Eu consigo Ralar na bola Eu consigo fazer de primeira Ih, foi contra ainda. O que faltava. Ixi, entrou. Não. Ah, já era. Levamos mais um. Péssimo bagulho dele. Clicado. Como é que defende? Como é que é o goleiro desse jogo, véi? Ah, mais um. Relaxa. Relaxa que você vai aprender, véi. É. Tô colocando o carro pra baixo e acelera. Ah, é assim mesmo? Põe a bundinha pra baixo e acelera. Não, não acelera. E usar o turbo. Ah, e usar o turbo. Acelera... Tadíssimo. Tadíssimo. Apenas é isso. Você pula, ou se quiser dar dois pulos, sem dar humor e tal. Manja o rabo. O esquema é você manjar o peso do carro. Na verdade. Teclado vai ser mais difícil. É. Com certeza. É mais difícil no teclado. Teclado, né? Eu acho que ele fez jogar no controle por causa desse jogo, né? Dark Souls. Mas esse daí é essencial. Perdemos. Só foi 6x1 só. Mas dois que compra, né? Sei lá, véi. Tá aí, Gus. Vamos ver. Mauri volta ou Mauri? Mauri? Pareceu aí? Carai, pareceu. Caramba, eu não vou não. Caramba, eu quero te sentir no fundo. Caramba. Caramba, eu não vou não. Caramba. Caramba, eu não vou não. Caramba. Tive que tirar seu gol, seu maluco quer tirar, velho. O cara foi na sacanagem. Onde é o Abdala falando, hein? Sacanagem. Saiu fora, mano. Tô aqui ainda, mano. Ah, safado. Tu não quer jogar um carrinho, não? Eu vou comer, mano. Eu vou comer, mano. Eu vou comer, mano. Lago, Davi. Eu vou comer. Tão. 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 Melhor momento do Rocket League foi o Fabo beijando o maluco E eu chegando pra explodir, velho Puta merda Eu também salvei, cara Você tava, eu acho Ah, não lembro Um cara ficou batendo o Fabo de frente com ele Isso, um de frente com o outro acelerando e os dois não saem do lugar Aí eu vi, peguei o turbo, fui em direção Falei pro Fabo pular, aí o Fabo pulou e se puliu de maluco Ah, eu lembro disso E aí E aí E aí